Atualmente eu sou um herói iniciante e a minha Crick é explosiva. Sim, eu estou muito poderoso. Porém eu já tomo muito tempo com essa individualidade e tem uma forma de eu trocar a minha individualidade. Então meu objetivo hoje vai ser trocar a minha individualidade. O Mr. Randola troca uma Randol Crick por 50 esmeraldas. E atualmente eu tenho 30 esmeraldas. Ou seja, ainda falta 20. Antes de tudo eu vou falar com o Mr. Fome e vou comprar alguma comida. Vou comprar 35 pães com ele. Aqui no mundo de My Hero Academia tem várias missões onde eu posso fazer e ganhar esmeralda. Eu posso fazer essas missões aqui na UEI com alguns alunos. Tipo o Bakugou que troca 20 pólvoras por 5 esmeraldas. Ou eu posso vir aqui na polícia e pegar algumas missões. Esse policial me dá uma missão de iniciante. Mas como eu já fiz ela eu não vou fazer novamente. Eu vou subir aqui mais um andar e vou falar com o policial chefe. Que é esse maninho aqui, policial chefe. Olá herói iniciante. Quer um desafio maior para ganhar mais influência como herói? Derrote 3 vilões Sludges e ganhe influência, poder e experiência. Recompensa da missão 10 esmeraldas. Ou seja, se eu derrotar 3 vilões Gosma eu já ganho 10 esmeraldas. Só que eles é bem forte e difícil de se encontrar. Mas se eu não me engano esses vilões ficam perto da cúpula de vidro. Então eu vou para lá. E o pior é que aqui na frente eu já estou vendo um. Então vamos lutar contra ele. Então toma. E vai mais um. Ui. Tá, vou bater nele na porrada mesmo. Nossa, ele é muito forte, ele é muito forte. Tá, eu tenho que tomar cuidado porque esse vilão é muito forte. Toma. Tá, eu tenho que tomar cuidado com isso. Beleza, consegui escapar. Tá, eu vou soltar essa explosãozinha aqui nele que eu vou acertar, certeza. Toma, acertei. Vai mais uma. Boa, derrotei. E já contou que eu derrotei ele. Agora só falta dois. Cara, a cúpula de vidro é cheia de vilão. E ali na frente eu já estou vendo um. Eu acho que eu vou lá lutar contra ele. Mas também pode ser um pouco perigoso. Tá, eu vou tentar ir por cima aqui voando e boa, passei por geral. Nossa, calma, escapei. Toma. Mano, a minha habilidade é muito forte, olha isso. Nossa, já derrotei. Beleza, falta um. E eu já achei aqui o último, então toma. Ai, tá. Eu estou sem estamina. Vai ter que dar porrada, derrotei. Agora pra completar essa missão eu vou ter que falar com um super-herói. E tá aqui o super-herói, Death Arms. Parabéns, herói. Você conseguiu derrotar os vilões deslutes. Receba seu prêmio e continue trabalhando. Plus ultra. Completar e boa. 40 esmeralda. Agora só falta 10 esmeralda pra eu trocar de individualidade. Eu já vou aproveitar e vou pegar uma missão com ele. Death Arms. Agora você é conhecido como um herói. E deve ter cuidado, pois vilões andam à solta em busca de encrenca. Missão, derrote dois super-vilões e ganhe 15 esmeraldas. Ou seja, rapaziada, se eu derrotar esses super-vilões, eu consigo pegar essas esmeraldas e trocar de individualidade. Então, bora lá. Em super-vilões já tem dois ali na frente. Só que tem um problema. O Tab é muito forte. Aquele maninho também. Se eu separar os dois, eu consigo derrotar, eu acho. Bom, é isso que eu vou tentar fazer. Vou tentar separar os dois. Beleza, mandei um pra longe. É, não vai dar certo, galera. Eu vou ter que lutar contra os dois, talvez. Não, consegui separar os dois. Só um tá vindo. Toma. Tá, só que ele é um super-vilão. Ele é mais forte. É, ele é muito... Oh, já derrotei. Cara, eu tô muito forte. Vamos lá, Dabi. Toma. Toma, Dabi, mais uma vez de longe. E toma. Então já vai tomando, Dabi. Tá. Ai. Tá, o Dabi é forte. Tem que tomar cuidado. Beleza. Ai. Nossa, foge, 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 foge. O Dabi é muito forte. Tá, regenera um pouco e depois volta. Eu vou tentar acertar ele de longe ali, ó. Tá, ele tá soltando ataque ali. Eu tô acertando ele. Boa. Vai mais uma. Beleza. Já toma aí, Dabi. Toma, Dabi. Beleza, derrotei. Ai, ai. Sai daqui, sai daqui. Sai. Deixa eu ver se a missão contou. Uh, não contou. Então qual será os vilões que eu devo derrotar? Ah, eu acho que eu já sei. Eu acho que pra eu conseguir completar essa missão, eu vou ter que ir lá na cidade abandonada. Porque devem ser os vilões que ficam na cidade abandonada que eu tenho que derrotar. Bom, ali na frente eu já tô vendo um dos fortes. Eu acho que eu vou... Ixi, ele tá lutando. Sai daqui. Tá, já que ele tá lutando, eu vou lutar com esse daqui, então. Eu vou tentar derrotar ali na mão pra ver se conta. Boa, derrotei um. Oxe, que isso? Ali na frente tem mais um Dabi. Eu vou tentar derrotar ele só pra ver o que acontece, vai. Toma, Dabi. Ai, toma, Dabi. Sai daqui, ele quer vir na mão. Ah, você quer vir na mão, então você vai tomar, então. Toma. É, na mão você não vai aguentar não, tá? Toma. Ai. Tá, mas o Dabi é forte. Nossa, o Dabi é muito forte. Tá, vou ter que correr. O Dabi é muito forte. Meu Deus, tem outro vilão aqui. Nossa, essa cidade é cheia de vilão, cara. Vou tentar acertar o Dabi aqui de longe, assim, ó. Beleza, acertei. Toma, Dabi. Toma, Dabi. Cara, acho que eu vou tentar entrar e lutar com outro Dabi, hein. Beleza, derrotei. Consegui completar a missão e agora tenho 55 esmeralda. Ou seja, já posso comprar uma individualidade com Mr. Randola. Beleza, vamos comprar aqui minha Randola individualidade e prontinho. Bom, espero que eu tenha sorte porque agora vai ser a hora que eu vou trocar de Quirk. Baseado, eu peguei a Cop, mano. É, eu peguei a Cop. Nossa, ela é boa e ruim ao mesmo tempo, mas eu acho que eu tive uma ideia. O triste é que agora eu não consigo sair pulando e voando muito bolado, cara. Agora eu só corro. Antes de tudo, eu só vou dormir pra esses bichos não ficarem aqui enchendo meu saco. Meu Deus. Bom dia, meus amigos. Bora ir atrás do meu plano agora. Aqui na frente tem um Todoroki. Se eu apertar Shift e clicar com o botão direito, eu copio. Vamos ver. Oh, copiei! Agora eu tenho a meia frio e meio quente. Olha isso aqui. Calma. Vamos ver, ó. Joguei gelo. Aqui é o chão de gelo. Aqui eu corro com gelo. Mas será que esse gelo não se desfaz, não? Vixe, eu acho que eu estraguei o mapa, hein. Ah, não. Ele se desfaz, sim. Uh, e aqui eu faço uma barreira de gelo. Uh, tem que ficar no Shift pra usar de fogo. Tá, esse daqui é muito da hora. Bom, mas eu tive uma estratégia muito boa. Ali na frente tem um Deco. E é dele mesmo que eu preciso. Eu vou tentar copiar o One for All. Vem aqui, vem aqui, Deco. Corre não. Boa, copiei e deu certo. Tá, agora eu ativo o One for All. Vou deixar só no 20%. Cara, já tô muito roubado. Agora só falta eu achar mais um personagem. Bom, não era ele que eu tava procurando, mas eu achei um Endeavor aqui. Tá, eu vou ativar isso aqui só 10%. E agora eu copio a Hellflame do Endeavor e pronto. Eu tenho duas habilidades. Eu tenho a Hellflame do Endeavor e a One for All do Midoriya. Cara, vamos testar esse poder aqui, vai. Tô ansioso. Só tem que tomar cuidado com a minha estamina, mas vamos lá. Tá, dou... Nossa Senhora, ele é forte. Mas eu dou um soco. Meu Deus, eu sou muito forte. Eu sou muito forte. Você acha que vai ficar me explodindo aí, seu manezão? Toma aqui, tá? Toma aí, tá? Nossa. Cara, a Creek do Endeavor é muito... Meu Deus, eu tô muito roubado. Tá, vamos ver se eu consigo derrotar mais um. E toma. Nossa, é. É muito forte. Nossa, juntar essas duas é muito... Meu Deus, é muito roubado, cara. Eu acho que desse jeito aqui eu me tornei o herói mais forte de todo mundo. Ali na frente eu já tô vendo um aluno da UAU. Acho que eu vou mostrar pra ele minha individualidade. Opa, Herbert tem game 2. Salve. Caraca, caraca, velho. Que susto, na moral. Nossa, tem muita gente me seguindo. Nossa, tem muita gente me seguindo. Ô, posso te mostrar minha individualidade? Ah, mostra aí, mostra aí. Calma aí. Pera. Calma aí que eu tenho que fugir dos maninhos. Uuuuh, Herbert do céu. O quê, o quê? Você é especial. Como assim especial? Consegui, consegui. Calma aí. Se liga. Você tá comando foral? É... Não, eu não tô comando foral. Ué. Mas como assim? Calma aí, calma aí, calma aí. Como assim eu sou especial? É que tipo assim, eu não consegui copiar a sua individualidade assim de primeira. Mas depois, com esforço, eu consegui copiar. Então, bom, a minha individualidade é a cop. Nossa, mano, você já me deu um baita susto aqui. Achei que você tinha pegado o ano foral também. Porque senão, você tá ligado o que a gente ia ter que fazer, né? Não, não, não. Não peguei não. Mas eu consegui burlar essa individualidade. Meu Deus, cara. Ô, nossa, isso é muito roubado, mano. É sério. Então você tá com a cop. Tipo assim, eu tô com a cop, tá ligado? Aqui no momento eu tô usando a cop e a ano foral. A ano foral, ela quase não dá pra ser copiada. Porque ela é uma individualidade vazia. Só que o porquê eu falei que eu consegui burlar o sistema. Ó, vem aqui, me segue. Ali na frente tem um Todoroki, certo? Ah, deixa eu pegar aqui e já usar o ano foral de uma vez. Porque aí eu já pego velocidade, né, velho? Não, certinho, ó. Fica vendo. Você tá aí, né? Ativei aqui a ano foral, tá vendo? Full calling 10%. Agora você chegou aqui no Todoroki e copio e pronto. Eu tenho duas individualidades, se liga. Ira, caraca, velho. Isso é muito roubado, mano. Vem em cima. Ah, eu só burlei o sistema, cara. Tipo... Bom, vai, resumindo. Eu usei a copy, copiei a ano foral, ativei o poder da ano foral e já copiei outra individualidade sem desativar a ano foral. Ou seja, eu tô com duas individualidades equipadas. Mano, você é praticamente o Alphorone, só que do bem. É, eu só... É, caraca, pior que faz sentido, cara. Eu não tinha pensado por esse lado. Mas, bom, eu só queria te mostrar isso. Que, tipo, eu consigo acumular mais de uma individualidade com a minha copy. Tipo, eu consegui fazer a copy ficar praticamente proibida, tá ligado? Meu Deus, cara. Nossa, a copy é roubada, então, hein? Não, ela é e não é. Depende. Se você saber usar e tiver a mente boa, você vai conseguir fazer ela ser boa. Senão, ela vai ser inútil. Porque eu vou dar um exemplo. Tem individualidade que ela copia, mas a individualidade vazia, que fica bem fraca. Mas tem algumas pessoas que não pensam em acumular que nem eu pensei, né? É, verdade. Você tem um ponto, você tem um ponto. É, eu já vi pessoas usando a copy, tipo, só com um poder. Eu já cheguei a usar com dois e eu vou tentar com três depois. É, é isso que eu ia te perguntar. Será que tem como pegar mais, tipo, acumular seis poderes, por exemplo? Então, eu tenho uma ideia. Se eu pegar alguém que tenha regeneração, eu posso ficar com bastante estamina. Eu uso a regeneração, a One For All, tipo, em 70%, que eu vou tomar dano e regenerar e a explosão, tá ligado? Eu vou ter, tipo, três individualidades muito fortes. Meu Deus. Ah, então você desfez daquela explosão que você tava, né? É, eu desfiz pra pegar a copy. Na real, eu não queria a copy, né? Eu queria a do Todoroki, mas agora tem a do Todoroki. E a One For All. E a One For All. Deve ser por pouco tempo, não? Não, é, é pouco tempo. Tipo, tava contando aqui os segundos. Eu só tenho mais quatro minutos com a One For All. É praticamente isso. Mas, bom, foi desse jeito aqui que eu consegui fazer a copy e ser a melhor individualidade de todas. Mas, bom, foi desse jeito.